Gente, estou de volta com o Bandinha Lopes. Bandinha, podemos trazer aquele quadro que eu sei que você gosta, que é Bandinha Responde. São perguntas que as pessoas mandam para a gente, com dúvidas. E você de casa também pode estar enviando para a gente, está aí o WhatsApp. É só mandar que a gente vai trazer para você. Boa noite, sou Franci Má, saudade, viu? É só um sonho que eu tive, um pesadelo. Para mim foi um pesadelo, porque eu acordei muito assustada. Eu saí que eu estava com a minha filha, no quarto. Aí eu fui me olhar no espelho. Quando eu me olhei no espelho, eu vi uma falecida atrás de mim, que é a minha ex-sogra. Ela se chamava Maria da Glória. Quando eu vi aquele espírito atrás de mim, eu fiquei apavorada. E acordei no susto, com muito medo, toda arrepiada. Aí rezei, né? Rezei, comecei a rezar. Mas aí ficou, eu fiquei perguntando por que eu sonhei com ela. Já faz muito tempo que ela faleceu. E aí eu queria saber por que eu sonhei com ela. O sonho era muito nítido, como se ela estivesse mesmo atrás de mim. Será que você pode, Vandia, me responder? Vandia, um beijo. Te adoro, viu? Ela estava olhando no espelho, no sonho, com a filha dela e, de repente, o espírito da sogra apareceu atrás. Esse sonho, bebezona, procure nas suas orações ou até mesmo em missas, dizer para essa sua sogra que você a perdoe. Eu te perdoo. Por quê? Traz no lado da espiritualidade o quê? Essa sogra, ela até te tratava muito bem. Mas ela era muito falsa, que ela era muito oculta com você. Então, aparentemente, ela te tratava bem. Mas que, no fundo, ela não tinha esse carinho de alma com você. E hoje, ela estando no plano da espiritualidade, ela se cobra, ela se arrepende muito de não ter sido verdadeira com você. Então, hoje, graças a Deus, ela está muito bem, mas que falta esse requinte aí dela pedir perdão a você por não ter sido tão sincera durante essa amizade que ela teve com você. Então, procure, através de missas, dizer a ela que você a perdoe. Esse é o que ela mais pede e é o que ela mais quer nesse momento, que você a perdoe. Bacana, né? O sonho traz uma pedida de desculpa, né? Sim, olha que vem pela audição, mas só pelo fato do sonho ter espelho, já é a reflexão do inconsciente, do desconhecido. E na audição, traz exatamente isso. Na verdade, a sogra tratava ela de um jeito, mas o sentimento que tinha, na verdade, era outro. Então, hoje, esse espírito, que é a sogra, pede o perdão a ela através do sonho. Bacana. Você de casa também pode estar mandando o seu vídeo, está aí no nosso WhatsApp. É só fazer um vídeo de até um minuto. Uma coisa, Bandinha, muita gente tem mandado foto. Infelizmente, para esse quadro, tem que ser vídeo. A gente não consegue trazer foto aqui, até pela dinâmica do quadro, né? Mas grava um vídeo e faz um vídeo bem legal, manda para a gente o que a gente fala. Sim, vai ser um grande prazer. E é um ritual chamado mesmo, todos esses tempos, desses 28 anos, de ritual da vitória. Por quê? Ogum, ele que dá o caminho, ele que dá força, ele que traz a transformação, ele que renova aí os caminhos de todos nós com muita força. Então, eu estou passando, filhotes, para convidar vocês para participar dessa continuação de rituais, mas agora com o orixá chamado o grande guerreiro, que é Ogum. Onde a força dos atabaques vai ser bem maiores, né? Onde a energia em si, do dia desse ritual, são de forças mais movimentadas, que é uma mistura de Exu com Ogum, e dá aquela energia toda, que ajuda, na verdade, a ter essa explosão, né? Esse bloqueio geral de uma abertura. Porque para o Ogum, vocês podem pedir tudo o que quiser. O Ogum, ele é caminho, ele é vida, ele é vitória, ele caça, ele transmuta, ele dá essa abertura, e o melhor de tudo, que ele junta, automaticamente junto com o Exu, porque essas duas energias sempre vão estar juntas, quebra demanda, desbloqueia caminho, tira determinadas dificuldades, que muitas vezes, com banho ou com a vela, infelizmente, não se pode retirar. Mas, com essas forças todas, né? Dessa energia que esse orixá traz, transmuta, né? Faz expurgar tudo isso, trazendo aí para o nosso mundo um dia a dia. Então, filhotes, Ogum, ele é o caminho. Então, vocês que estão perdidos, né? Frisa novamente drogas, bebida, turbulências espirituais, macumbaria, pessoas que têm mebas, aquelas dificuldades todas de entender o porquê que a vida está andando em círculo. Ogum, ele é o dirigente, ele traz essa força para ajudar a romper, tirar, né? Todas essas energias negativas. Ogum, ele é o dono do caminho. Então, tudo que você tiver que pedir, vício, droga, bebidas, dificuldade em geral na tua vida, esse orixá, ele atrai, né? Ele tem a junção de poder ajudar e de fazer a grande diferença aí acontecer. Na verdade, ele vai facilitar os caminhos. Ogunhê, meu pai, a proteção, a vida, né? Porque Ogum, ele traz o escudo, né? Do bate e volta. Então, na Umbanda também, todo o assentamento, toda uma força de Ogum, ela é muito válida, porque ele é o senhor das quebras da demanda. E Ogum, ele tem uma espada, aonde ele é 8,80, não tem meio termo. Pedindo para esse orixá com fé, vocês podem ter certeza que o direcionamento, ele é um, ele é exclusivo, ele é uma reta só para o alcance do sucesso, para o alcance daquele pedido, né? Naquele momento de tanta necessidade. Nesse ritual, vocês vão observar que a data dele, vou comemorar na data certa, né? No dia 23 de abril, na lua crescente, né? Para não ter desvio nenhum, para ter todo esse movimento. Então, vai ser, literalmente, no dia dele, comemorado numa maravilhosa lua crescente. O que eu vou precisar muito? O negativo, tudo que não presta, tudo, escreva a lápis desta vez. Procura não escrever com lápis fraco, pegar um lápis bem forte, tá? Escreve a lápis, tudo que vocês não querem. Do outro lado, escreve o que vocês querem. Vai ter a fogueira, vai ter a queima, né? De tudo que não presta. Mas das cargas negativas. Então, Ogum, ele traz essa força de desbloquear caminho, de queimar essas maldições todas. Então, vai ter a fogueira, onde vai ser queimado tudo que não presta, tudo que eu não quero para a minha vida. Seu pai, Ogum, vencedor de demanda, quando chega no reino, é para saudar, filho de um panda.